Alô, alô! O que é isso? Estou ajudando aqui mesmo? Alô, alô, pessoal! Está começando a nossa bancada democrática! Eliminado! 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 Agora eu pergunto para você que está em casa. Eles estão falando alguma mentira? Eles estão falando alguma mentira? Estão inventando alguma coisa? Está aí, ó! Porque os caras ganham rios de dinheiro, vão para casa, ficam chateados lá, mas um sarai de 300, 400 mil, 200 mil, 150 mil, fica tudo lá numa boa. E o bobão aqui, que tem que tomar ferro mesmo, né? Porque fica chateado, porque é torcedor, porque torce, né? Porque põe um voto de confiança no time. E os caras estão falando mentira? Estão falando não, estão brincando até pouco comigo aqui, pelo que aconteceu em menos de uma semana. Em menos de uma semana! É isso aí, a broca do Vibrantinho daqui a pouco tem mais, né, Vibrantinho? Não é só isso não, né? Isso aí é café pequeno que eu vou falar aqui, ué! Nós vamos analisar os melhores momentos, então, da derrota, tem muitos mais outros gols, tudo isso para você aqui, o noticiário do Atlético está se preparando para a estreia, o América também estreia no Brasileirão, né? Mais um Vibrantinho, em meio... Da Série B, né? Fala de provocar! Na Série B! Da Série B! Melhor do que... Vamos falar as verdades, da Série B! Melhor do que o... Tá certo? Melhor do que o rural! Não, não, eu prefiro ficar na Série A! Você só fala em rural! Eu prefiro ficar na Série A! Você perdeu tudo! E você, Vibrantinho, tá na bronca, mas antes, tramelou! Um a zero, um a zero, um a zero para o Paraguai, né? Ah, então dois a zero para o Paraguai. Ah, não vou desejar nada de ruim para o Cruzeiro, não, porque já perdeu o campeonato aqui. Perde de um a zero só. Tem que passar. Vamos passar. Vamos passar. Burro! Eu, na minha humildade... Porque independente na vitória, na derrota, eu continuo humilde do mesmo jeito. Então, na humildade que eu tenho, isso não muda. A humildade é uma coisa que a gente não pode mudar. 3 a 0 hoje. Vamos lá. 3 a 0. Vou chorar. Descute, mas eu vou chorar. Vou chorar. Descute, mas eu vou chorar. A humildade é uma coisa que eu vou chorar. Parece um pouco o Jair mais novo. Você está tão chateado, Jair, porque eu nem assisti o primeiro tempo do jogo, porque eu achei que ia ser fácil para o Cruzeiro passar. Nacional do Paraguai, está lá atrás na tabela do Campeonato do Paraguai. Eu pensei, eu falei, isso, aí depois, aí eu voltei também para assistir. 2x1. O Cruzeiro estava 2x1. Não, 2x1 para os amigos lá. Muito bom. 2x1. É isso aí. Está conversando com o senhor? Estou. Só o senhor pode saudar. Pois bem. Antes da travelada, o Vibrantim deu aí uma cutucada no Jair por causa de Série B e tudo mais. Mas o América está se estruturando para voltar, não é isso? É lógico, vamos voltar. Pois é, e quem está voltando é o americano Antônio Marinho que está voltando para casa. Daqui a pouquinho está saindo aí do sempre, né, seu Antônio? Já está tudo certinho, né? Americano de quase costados ali do bairro Nações Unidas Sabará, grande sogrão. O seu Antônio está lá assistindo ao Alteróis Costa e está se revigorando, seu Antônio. É isso aí, seu Antônio Marinho, grande amigo, amigão, sogrão aqui do meu povo, tá? Na Nações Unidas. Unidos, um abração para o senhor e vamos sair dessa aí logo. Bom, Alteróis Esportes, a nossa super bancada democrática, Bael, Libertadores, Jair Bala. Série B subindo para A. Série B para A. Não, 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 vamos para o segundo dono. Fica falando do segundo dono. Aquela dona, segunda dona, ela sumiu, né, seu Jair? Não, não, não. Mas vai começar sexta-feira agora para a América e ela vai voltar. Oi? Ela já me ligou falando, eu quero voltar. Não, mas não quero, não pode sumir. E Vibrantinho? Ah, hoje eu estou chateado. Você está chateado? Vibrantinho chateado. Não tem nada que vai te alegrar hoje? Não. Nada. Nada? Nada, difícil. Isso é o, né? Nada, nada. Tem algumas, não, sempre tem algumas coisas. Eu sou muito, eu sei agradecer as pessoas, né? Sei agradecer, sei muito bem que as pessoas são solidárias, principalmente o Fael, mas daqui a pouco a gente vai falar. Ok, então. Por falar em agradecimento, a gente sempre tem que agradecer os super parceiros do Alteróis Esporte, que esse ano reforçaram o time de patrocinadores do Gata do Mineiro, que foi um sucesso de acesso no Portal A, e que foi um sucesso de audiência. O Shopping Oiapoque, já comprou o presente da mamãe, é domingo agora, né? No Shopping Oiapoque, a primeira meia hora de estacionamento é gratuita, meu amigo. E também outro parceiro do Gata do Mineiro, Multiplicar Brasil, onde você estiver nesse país, você tem o seu veículo protegido pela Multiplicar e 24 horas de tranquilidade. E também a Rede MP Fit, nove academias espalhadas por BH, e você malha legal na MP Fit pelo Plano Rede, com ultra desconto de R$ 200. Bastidores da grande final do Gata do Mineiro. Micaela Xerigatti! Micaela Xerigatti! Grande carinho da família. Nossa, cheio de carinho da família. Muito emocionada, muito grata. Grata a todos vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo! E aí, mamãe? Obrigado! Obrigado pelo carinho com a nossa filha. Nós estamos felizes pelo concurso. Ela está bombando aí fora, tem muito trabalho. Graças ao concurso aqui, nós estamos felizes com isso. Ai, estou sem palavras. E aí, Ju? Tudo bom? E aí? Nossa, eu tenho a agradecer a todas as pessoas que estão comigo desde o começo, votando, me ajudando, conseguindo o segundo lugar. E eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Uma companhia de papo de galinho? Uma companhia de papo de galinho. Uma companhia de papo de galinho. E agora, quem que ela vai escolher? Papai ou mamãe? Então, isso daí a gente vai conversar em casa. Dependendo, a gente leva todo mundo, a gente dá um jeito. É a minha preferida, né, Micaela? Ganhou. É isso aí. Você vai com ela viajar? Vou viajar, quanto pra papo de galinho, eu acredito que estou dentro, hein? Vou lá dentro. Então, você tirou seu histórico. A minha mãe dela, um beijão. Não, você tirou seu histórico, está dentro. O quê? Você está dentro de um ano. A Micaela me convidou pra passear com ela. Sonho meu. É, ó, escuta. Sonho meu. Você está dentro de casa, no bairro de Sertifigênio. Dois horas. O Dona Sônia, Micaela. Parabéns. Parabéns, Micaela. Você mereceu. Eu sabia que dava você nessa cabeça. É isso aí. Vamos voltar a falar, então, de futebol. O Atlético, essa semana, afogou. Porque a semana passada foi mais difícil, né, Fael? É viagem longa. O time estava merecendo a folga, né, Léo? A gente estava até com medo de algumas peças aí estourarem pela sequência de jogos. O time se representou ontem, né, Léo? É verdade. Vamos ver, então, como foi essa volta aos trabalhos na Cidade do Galo, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro. Pode encher a boca pra dizer que a comemoração foi boa. Foi bom. A gente pôde extravasar um pouco, né? Ganhar do nosso maior rival, jogando bem do jeito que foi diante da nossa torcida. Não tinha como ser diferente. A festa foi completa. Todo mundo bebeu, todo mundo comeu, dançou. E vida que segue. Calma, Carioca. A gente já vai falar da vida que segue. Mas deixa o povo curtir mais um pouquinho esse título. Deixa eu te mostrar. Tem gente querendo curtir mesmo. O Gabriel. Todo mundo já... O que você tá vindo? O que você já tá vindo? Nem comecei a pergunta. Não, nada não. Tranquilo. Tranquilo? Então pergunta pro Carioca se dá pra continuar falando da conquista do estadual. Beleza, beleza. Fala um pouco mais alto, não tô ouvindo. Olha, alto eu não vou falar não. Mas vamos conversar sobre a vida que segue, então. Pro Galo pela frente tem o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Tá satisfeito, Carioca? Ligou agora. Isso, todo mundo ligado no Brasileirão. Porque, se não, dança. Podemos? Olha, Isabel. Eu queria que eu sambasse aqui a dia, não esqueça não, hein? Alto astral do Gabriel com a nossa repórter Isabel Guimarães. Essa volta com título na gaveta é muito legal, né? Muito legal, Léo. Ali quando acabou o campeonato, foi todo mundo pro gramado. Eu tava de cinegrafista filmando ali as entrevistas com os jogadores pro Camisa 12. O único que antes de ligar a câmera foi lá e dar um abraço pro Gabriel. Porque é legal ver o menino da base que passou por dificuldades, assumiu os erros e deu a volta por cima. Foi um monstro nessa final. Agora vem o Campeonato Brasileiro, né, Léo? E que não venha o papo de poupar jogadores porque sábado é uma final com o Flamengo concorrente direto ao título. Tivemos um período de folga e esses jogadores mereceram. Puderem encher a cara quem bebe, quem quis curtir a família, curtiu. Tão fazendo mais menino porque aqui o pódio já tava cheio de menino recheado. Eu não sei como é que esses caras fazem tanto menino com o Léo. Tô chateado, mas não é que isso não. Vou explicar tudo direitinho. O time descansou, Léo. O time descansou. Fizeram menino pra caramba nesses dias aí. Você viu o pódio do Galo, o tanto de criança que tem. Como é que esses caras conseguem fazer tanto menino com essa concentração aí, Léo? Olha, cara, o que você vai perguntar? Isso é um gime demais, cara. O que eu tenho a ver com a vida dos caras? Mas aqui, ó. O Flamengo ontem poupou alguns jogadores. Agora tem um jogo decisivo contra o São Lourenço pela Libertadores. Então vamos pro Maracanã com a intenção de trazer os três pontos. O empate lá não tá ruim, não. Mas vamos com a intenção de trazer três pontos. Sem essa de poupar, porque o time descansou durante a semana. Valeu? Poupou. Pra Série A, agora já tá vindo pra Série B. Essa que é a festa do vinho lá na minha. Bom, daqui a pouco então tem tudo sobre a eliminação do Cruzeiro. E aqui, o pau tá quebrando no Twitter, né? Pedro Henrique, o Cruzeiro perde tanto que o torcedor tá querendo mudar de esporte para o vôlei. Aham, vai dar uma pena. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a despedida do William, um grande levantador da equipe do Cruzeiro. O DJ Paul Crazy. Leuzinho, o Mano não tá sabendo escalar e montar o Cruzeiro. Vim, Brantinho, concorda? Concordo. Tá certo. Eu lanço o desafio. Com tantas peças que tem aí, ele fica montando o Cruzeiro com o Caicedo, com o Mike. Sai cedo. É, e outra coisa. E o José... Não fala a verdade, sai cedo, né? E o José Costa Filho tá dizendo aqui que com o Mano, um a zero é goleado. O Serginho, aliás, falou isso aqui na bancada. É verdade. Jovem a zero, deu pra trás. Ele fala o seguinte, José Costa Filho fala o seguinte, tem jogador boicotando o treinador. Não, não acredito. Boicotando, não. Aí já é o torcedor colocando a sua opinião, a gente lê aqui democraticamente, mas é complicado, né? Olha, eu ontem, sinceramente, eu pensei nisso. Ah, não, Jair, é? Pode brincadeira. Não corre pelo treinador. O treinador não assume a culpa. Eu até no momento que eu senti que tem alguma coisa. Olha, Jair, mas o treinador não assume a culpa, coloca a culpa em erros individuais dos atletas. Ah, lógico. Fala tudo, a culpa nunca é dele. Daqui a pouquinho o Vinatinho vai responder isso, analisando o que aconteceu lá no Paraguai. Vamos sacudir a rede. Ó, a rede vai continuar sacudindo, hein? Fique ligado. Agora eu quero te contar um caso aqui, ó. Lá em casa, todo final de semana, era a mesma coisa. Meu filho queria jogar game de futebol online. Eu queria ler ouvindo música. E a minha mulher não abria mão de ver a série dela. Resultado, a internet nunca dava conta de tudo isso ao mesmo tempo. Aí o que eu fiz? Liguei para 10315 e foi aí que eu descobri que precisava mesmo de Vivo Fibra. A minha vida mudou. É isso aí. Eu assinei a banda larga com ultra velocidade e nunca mais tive dor de cabeça com a estabilidade do sinal. Na verdade, só passei a ter um problema. Agora ficou mais difícil arrumar desculpa para não assistir as séries com a minha mulher. Olha só. Olha só que oferta imperdível para você também ter Vivo Fibra na sua casa. 50 MB por apenas R$ 89,99 ao mês no Kombi Limitado com Wi-Fi grátis. Então, não perca tempo. Ligue agora 10315 e consulte condições. E aí, Copa do Brasil, Pai Sandu 1, Santos 3 lá no Mangueirão. Conhece bem lá em Beirene do Pará, não conhece? Conhece. Conhece aí. Conhece. Conhece os dois, né? O Santos e o Papão. Isso. Todos os dois. Papão dá todo jogo. Fez dois gols aí para o Santos. Kaique também. E o Pai Sandu descontou com o Diogo Oliveira. Gol bonito, hein? Gol bonito. Olha, gol bonito. Jogada bonita. Vai dar um toque bonito a sua bola. Primeiro jogo, o Santos 2x0. Ainda mete três anos lá na casa dos... Dos inimigos. E aí? Tá nas quartas. Tá nas quartas da Copa do Brasil. E eu vou te, Jair. Tá no Papão da Curuzu. Pois não, ué? Eu vou te falar uma coisa. Eu converso com o seu Jair aqui direto e fala de talento espalhado pelo Norte, Nordeste. Depois de dois, três meses, os caras estão nos principais times do Brasil. Esse aqui conhece, viu, gente? É verdade. Tem muitos jogadores bons e jovens, né? Novos. São feitos nas categorias de base, né? Desses clubes. Que tem um belo trabalho por lá também. Muito bem. Daqui a pouquinho tem Cruzeiro, tem Atlético, tem América também. Tem mais participações aqui no Super Interativo Alterosa Esporte. No nosso Twitter tá o Augusto. Não, peraí. Primeiro aqui o Leandro Gomes. Dizendo que o Cruzeiro inovou mais uma vez, contratando o irmão do Caicedo. O Fael já falou quem é. Que é o Saicedo, né? Aliás, por falar em recorcial, o Cruzeiro bloqueou os comentários no Instagram lá. Tô sentindo cheirinho de crise, viu? Não tem nada de crise, não, filho. Isso aí faz parte. Tá certo? Faz parte. Vibrantinho, tem mais uma participação aqui que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte, do Augusto. Augusto? Tá aqui, é. Toma cuidado, hein? Tô muito bom, não. Tá... Ah, mas esse cara aqui, se não me engano, ele deve ter falado algumas coisas. Ó, eu só bloqueio, só bloqueio quando fala da minha mãe que já morreu, quando fala alguma coisa, fala palavrão. E fala mal do Bolsonaro. Aí alguma coisa... É, e se falar mal do Bolsonaro também, aí eu bloqueio. Agora, fora isso, não bloqueio não. Vamos sair da política e voltar para o futebol. Aliás, futebol não, vôleibol. Atenção que o William se despediu oficialmente do Cruzeiro, né? Nós entrevistamos o William lá no jogo entre Cruzeiro e Tabateco. Cruzeiro conquistando o quinto título nacional na Superliga de vôlei, masculino. E o William disse, ah, faltam uns detalhezinhos de tudo. Mas é aquela história, né? O Sérgio chegou, o William vai mudar de área, senhor Jair. Até me surpreendeu você, foi bacana a sua entrevista. Muito obrigado, senhor Jair. Eu assisti. Surpreendi, quer dizer que... Eu assisti. Não, não. Foi tão bom, vim, não. O vôlei, o futebol, o vôlei não tinha visto ainda. Trinta anos de jornalismo. Foi beleza. Foi beleza o vôlei. Muito obrigado, senhor Jair. Eu estou ligando nesse esporte, eu não tinha visto você. Ah, sim, tá. Puxa, puxa, puxa saco, é puxa saco, é puxa saco. Com dancinha ainda, senhor. Puxa, puxa, puxa saco, é puxa saco, é puxa saco. Depois aí, depois desta, eu agradeço e digo o seguinte. Eu vou fazer todos os esforços para o senhor ir para Porto de Galinhas com a gata do Mineiro. Muito bem! Troca aí. Isso é que eu puxar um saco. Está aqui o Instagram do William, se despedindo, né? Até breve. Está aqui, citando o professor Clóvis de Barros, um dos pensadores contemporâneos. Um momento da angústia apareceu novamente e a decisão foi tomada. Está aqui o William, então, agradecendo a todos os companheiros, como são técnicos e, sobretudo, torcida. Vida que segue. E o William, nesse jogo, mais uma vez, foi um mago, né? Mas nessa entrevista eu já senti que ele ia embora mesmo. É verdade. O que o William faz, eu disse aí, pelo vôlei, né? Ele faz pelo Cruzeiro, nesses sete anos, fez pelo Cruzeiro. Ele mesmo vai dizer agora da emoção que é jogar diante dessa torcida, Guilherme? A nossa torcida é maravilhosa. A gente não pode deixar isso aqui acabar. Essa energia aqui dentro é incrível. Todos os nossos principais títulos foram do lado da nossa torcida. A gente sabe que esse é o nosso diferencial. Tenho um orgulho enorme de vestir essa camisa. Me dediquei ao máximo nesses sete anos. Tem toda a homenagem ao Doutor Asportes, esse grande atleta, né, seu Jair? É, esse é um mago, né? Joga demais. Justamente, né? E toda a sorte do mundo para ele aí. Uma pessoa que reconhece todos os feitos que teve, a história que teve pelo Cruzeiro. Então, parabéns a você. Tudo de bom. Felicidades aí na sua vida aí. E, Léo, eu estou num dia muito triste, chateado, porque domingo teve aquela citação diante do Atlético. Ontem, diante do Nacional. Qual a situação? A situação de ter sido eliminado, né? Perder o campeonato e ter sido eliminado ontem. Mas o Fael, eu tenho que fazer um agradecimento de público aqui, Léo. O Fael, mas que coisa bonita. Os dois adversários da bancada. O Fael ontem. O Fael, ontem. Um de vendem paz. Fico muito feliz com isso. Domingo, o Fael ficou até as quatro da manhã me chamando no WhatsApp. Isso aqui é amizade, hein? É, você estava acordado, você estava, né? Você está bem. Vibrantinho, você está acordado. Você está triste. Quanto e quanto tempo ele fazia isso? Mais ou menos de 33 minutos. Mais ou menos. E teve uma hora que eu parei a lanchonete inteira para gritar. É, isso. E aí, ele foi... Quatro horas da manhã, você estava fazendo isso com o seu companheiro? Cinco horas da manhã também, Léo, né? Cinco horas da manhã. E aí, Léo? Você vai dar uns conselhos para esse garoto. Eu não dou, me sacou. E aí, ontem, ele colocou no Twitter dele, ele colocou assim, ele tem mais de 80 mil seguidores lá, uns torcedores do Atlético. Então, ele colocou, gente, vamos dar boa noite ao Vibrantinho. E a torcida do Atlético, com muito respeito, só teve dois que eu bloqueei. Mas só teve. Com muito respeito. Os caras, né? Boa noite, Vibrantinho. Teve um até que falou assim, você mora nos nossos corações, o Rodrigo Lama. Um abraço. Um abraço, Léo. Tal, não sei o que. Uma semana abençoada. Muito obrigado. E por isso, eu sou uma pessoa que eu tenho gratidão pelas pessoas. E eu quero agradecer o Fael com uma notícia. O Fael não quer dar notícia, você me perdoa. Mas eu vou passar na sua frente, que eu vou dar uma notícia para a torcida do Atlético, Léo. Ah, é? A torcida é boa. É gratidão. É gratidão. Léo, novidade, novidade a gente não pode esconder, porque a Oterosa Esporte informa para o telespectador. Tem uma novidade para o setor zumbar. E aí você vai levantar e vai dar. Vou levantar. Vai pegar alguma coisa. É, vou levantar. É o seguinte, olha. Beleza. É a novidade para você. É para você que está aí no Galo da Velha. É isso mesmo. A nova modalidade para você. O sócio torcedor alto-falante. É isso mesmo. Você vai, faça sua inscrição pelo www.gafinalemarrocos.raja.com.br Ou então ligue para o número 6161. Você vai ao estádio, você assiste os jogos, mas não precisa de gritar. Não precisa de torcer. O alto-falante faz isso para você. É isso mesmo. Faça como o Fael. O Fael é o torcedor número um do sócio torcedor alto-falante. Chaga você, ele está calado, ele não fala nada, mas o alto-falante faz tudo por ele. E se você ligar agora, você concorre ao alto-falante. Você pode gritar mais alto. O DJ pode sintonizar sua voz também. Grave, agudo, torcedor alto-falante. Mas o lançamento e o vibrantinho está aí com você, porque agora está valendo. E se você ligar agora, tem uma promoção. Tem uma promoção aqui. Você ganha um LP da Bete Carvalho. É isso mesmo. Eu gosto de ver você alegre, do Brantinho. Não estava gostando de ver você chateado. Você também vai vender louco. Você é esse cara com um sorriso no rosto. É por isso que eu quero deixar a mensagem para você que está em casa sem sorriso no rosto. Você que está chateado, se sentindo inútil. Quando você estiver se sentindo inútil, lembre-se do passaporte do Cruzeirense. Esse sim que é inútil, gente. Não vai servir para mais nada. Vai focar na ponte preta, não vai viajar, não. Então, não sinta-se inútil. Porque inútil é o passaporte do Cruzeirense. Bom demais. Sócio torcedor de alto falante. Olha aqui o Fael, gente. Chega o número 1. Eu estou rindo aqui. Eu achei muito bem-humorado todas as brincadeiras. E acho que é isso que tem que contar de A o torcedor e a torcedora, né, gente? Eles são adversários, né, seu Jair? Quando tem clássico, decisão, disputa de título, então, o bicho pega no sentido em que a rivalidade aflora. Mas olha só que brincadeira essa disso, né? É legal isso. A amizade é isso, né? A paz no futebol é isso que a gente quer. E cadeia para os bandidos que se infiltram nas torcidas e tiram as pessoas de bem nos estádios. É ou não é, seu Jair? É isso aí. O bandido é grade neles, né? Filho de papo. Agora, se isso, gostei, viu? É bacana vocês dois agora, nessa coisa assim. É, e se ontem nós fizemos uma homenagem, uma modesta homenagem ao seu Jair, né? Seu Jair, pelo seu aniversário de ontem, né? Teve muita repercussão, muita gente nazis mandando um alô para vocês, de todas as torcidas. Isso é importante. Eu agradeço. Porque o seu Jair, ele não é só o americano da bancada democrática. O seu Jair é o cara que jogou com o Pelécio, né? É o cara que conquistou título brasileiro pelo Palmeiras, que rodou esse Brasil todo, também como técnico. Foi técnico, inclusive, do Tupi, da minha querida Jô de Fora. Deixou umas coisas para trás lá. Não faço, não. Deixei nada. Não valorizou minha carreira de jogador, mas tudo bem. Isso aí foi presenteado, né? Com o super bolo aí da Sodiê Doce. A gente vai rever aqui, ó. Aê, Jair, linda. Aê, velha, você. Nessa data querida, muita felicidade. A gente vai ver aqui, a Maíra Santos, a nossa professora, entra. Então, com esse maravilhoso doce da... Esse bolo da Sodiê Doces, né? Em verde e branco, né, seu Jair? E a Sodiê, ó. A Elina Silviano Brandão, 1806. Você procura o Cláudio lá, porque ele tem um... Doces especiais para você, né? E fala do Dia das Mães, hein? Silviano Brandão, 1806. O telefone está aí na telinha. 364-390-50. Valeu, Cláudio. Maravilhoso bolo da Sodiê Doces. Eu não é, seu Jair? Eu, tá. E o Sodiê ali é um... Fora de sério os doces, lá. Os bolos. E o bolo está gostoso mesmo. Muito obrigado, viu? É isso aí. E o América se preparando, se reforçando, se reformulando e se fortalecendo também emocionalmente. Né, seu Jair? Para encarar a Série B e fazer o quê? Encarar a Série B e... E sumir para a... Roda! Depois das eliminações na Copa do Brasil, Primeira Liga e Campeonato Mineiro, resta apenas a Série B para o time fazer bonito e voltar à elite do futebol. Eu acho que a gente tem que tirar o que foi de bom e evoluir para chegar na Série B forte. E, como você disse, salvar o ano com acesso e até o título. E para encarar a segundona, o Coelho está cheio de novidades. Cabral, apresentado na última sexta-feira, já foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF. E tem condições de jogo. O zagueiro Lima, o volante William, o meio atacante Luan e o centroavante Bill até já começaram a treinar com o time. Eu acho que é natural, chega reforços, eu acho que isso é importante para o grupo. Como você disse, são jogadores experientes. Mas eu costumo dizer que jogador não joga pelo nome, entendeu? Então eu acho que eles têm que chegar, têm que mostrar muito no trabalho para poder jogar, porque o grupo é forte. Então é isso, eu como jogador, eu torço para que eles venham para somar. A estreia do América na segundona já é nesta sexta-feira. O Coelho enfrenta o Náutico lá em Recife, na Arena Pernambuco. Como o time nordestino precisa cumprir uma punição sofrida ainda no ano passado, o jogo acontece com portões fechados. Ou seja, uma estreia fora de casa, mas pelo menos com arquibancadas vazias e sem a pressão da torcida adversária. Eu prefiro jogar com o estádio cheio, mas o jogo vai ser sem torcida. Eu acho que independente disso, a gente tem que chegar lá para conseguir os três pontos. Seu Jair, já voltou bom, né? Encaixou, né? Muito bom, excelente. Portas fechadas lá no Recife. No Recife, é. Já jogou lá, né, seu Jair? Já joguei. Sabe como é que é difícil a parada. Já joguei, eu fui técnico do central de Caruaru. E eu joguei lá pelo que eles tivam todos também. Agora, sabe o que tem o seguinte? Amanhã o América, portões fechados, vamos lá para buscar os três pontos amanhã, se Deus quiser. Certo? Mas o América começou mal. Porque quem subiu a América foi o Colombo. Você era o Cabral, pô. Ela tem que trazer o Colombo. O Cristóvão. O Cristóvão está na pista, cuidado, hein? O Cristóvão, o Bós, o técnico? Cristóvão, o Cristóvão técnico. Não, não, o que você já está falando? Está solto aí. Não estreou ainda. Cristóvão, o Colombo. Ele já está falando. Eu estava falando do Cristóvão Colombo. Mas cuidado, ué. O cara nem estreou, ele já está querendo demitir o treinador. Não, eu estou falando que ele está lá. Não veio o Cabral, não veio o Colombo, mas pode vir o Cristóvão em futuro. Você está igual aqui o Robinho Neves, está dizendo aqui, o Mano tem que ter mais humildade. O time está mal escalado, mal treinado, a culpa maior é dele. Está dizendo aqui, o Robinho Neves daqui a pouco tem mais bronca do Vibrantim. Certíssimo. Mas para fechar então, o América, seu Jair, confia em uma vitória na estreia? Travela. Confio. Eu quero o Tchul, né? Eu quero o Tchul. 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 2x0, América. Vai, vai. O América vai começar muito bem esse Campeonato Mineiro, né? A caminhada rumo ao título da Série B, né? Então, eu vou apostar aí, Náutico 3x0 contra o América. Eu, depois do aniversário de Jair Bala, me emocionei aqui. Saímos para almoçar ontem, aquela coisa toda. Moramos no mesmo bairro. Eu não tenho coragem, né? Não tenho coragem de ser contra uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Então, América e Náutico hoje. É hoje, né? Amanhã, não. Amanhã. Não fala o dia. É hoje, não. Amanhã. Então, assim, América e Náutico. Náutico 4, América 1. Obrigado por vocês dois. Traíros desgramados. Foram ontem lá no Boteco da Carne, que faz parte do maravilhoso festival que se chama Botecar. Botecar. Onde você tem tiragostos maravilhosos, onde você tem um atendimento sensacional. E aquele Guaraná, não é, senhor Jair? Bem geladinho. Bem geladinho. Foi lá no Boteco da Carne. O Bolinha, nosso parceiraço lá do Bartiquim Gonzaga, foi lá, serviu uma maravilhosa galinhada. Galinhada. É uma carne maravilhosa. Muito obrigado, Bolinha, que espetacular. Você viu que o que o Vibrantinho comeu lá, a quantidade. Não, a quantidade. E agora ele vai te dar uma tramelada contra o América. É isso aí, tem a qualidade do Bolinha, né? E vai o Bolão com o meu aqui de tudo. Então, boa. Aí, o Lefantinho. Vamos seguir aqui, a história. Bolinha tinha que servir traíra, porque o traíra não me convidou, não. Agora o traíra não foi aqui, ó. O Fael falou que só vai comemorar com o pessoal do Atlético. Falar em comemorar com o pessoal do Atlético. Falar em comemorar com o pessoal do Atlético, Fael Lima. O que está dando certo no Atlético dentro de campo, eu adivido aqui. Olha, tudo que o clube faz fora de campo, planejamento, que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Roda. Compromissos em campo do Atlético anotadíssimos. Claro, o resultado em campo, a vitória, o que interessa e muito o torcedor. Agora, antes, durante e depois, tem ação o tempo inteiro para que o torcedor se sinta ainda mais envolvido com o clube. E o Lucas trabalha aqui, ó, incansavelmente monitorando. Depois a gente vai até falar desse sistema de monitoramento de sócio-torcedor, não é isso? Mas muito mais, né? Nem vamos usar a palavra marketing aqui não, que é muito mais do que isso. É estar envolvido, né, Lucas? No próprio produto. É ser também um torcedor. É isso que o Atlético fala. É isso aí, né? O Atlético é o torcedor. Quem é o Atlético? Somos todos nós. É eu, você, o outro. Somos todos nós que acreditamos naquele ideal, né? Que é vencer, vencer, vencer. E é isso, né? Então, o Atlético, o que a gente está fazendo, graças ao nosso presidente Daniel Nebomuseno, que continua essa gestão do brilhante e eterno presidente Alexandre Calil, é justamente isso. O Atlético somos todos nós. E o dia que a torcida quer que o Atlético vence, o Atlético vence, né? O grande exemplo disso foi em 2013, né? Quando eu, uma frase simples para poder demonstrar isso, foi o Eu Acredito. Eu acredito! Eu acredito! Várias ações, desde ações. Um dia nós fizemos o bloco de carnaval do Galo antes do jogo, onde a gente fez um pré-aquecimento do que íamos fazer na arquibancada. Outro dia nós fizemos um open bar de cerveja no Independência, onde também foi um grande sucesso, onde que o torcedor ficou cada vez mais empolgado. Pesquisas hoje no meio internacional, o Atlético é o time principal do Brasil. Nós hoje estamos aumentando sócio-torcedor, né? Somos um dos times que mais aumenta sócio-torcedor. Gente, com esse controle aqui, o Lucas consegue monitorar online quem que está entrando, novos sócios, todo esse controle aí por estado, não é isso, Lu? Por estado, por cidade, né? Você olha, Rio de Janeiro, o que está acontecendo agora nesse exato momento? Quantos sócios nós temos no Rio, né? Quantos sócios nós temos em Itabira, em Brasília, Pará de Minas. Então, é isso que a gente fica fazendo o tempo inteiro, né? Monitorando e fazendo com as coisas melhores cada vez mais. Tem por bairros, né? Sócio-torcedor por bairros. Não existe um Atlético, existe o Atlético em união de todos e faz com que ele fique cada vez maior. Nós tivemos só no sábado mais de 3 mil camisas vendidas na parte da manhã na loja de Lourdes. Isso é o pré-nos, é como a gente vê com grande alegria e satisfação, mostrando, né? Retribuindo para o nosso sócio todo o carinho, né? E toda a atenção que ele tem com o Atlético. A camisa ficou muito bonita, foi a repercussão que a gente viu, toda a imprensa falou. E está sendo muito bem aceita para todos os torcedores. É, Léo, não adianta ter Fred, Robinho dentro de campo, se fora de campo, se não tiver uma equipe boa. Eu lembro do Alexandre Calil falando com os funcionários da sede, do CT, da Vila Olímpica, da Bareda. Cada um vale por 20, trabalha por 20. E o Lucas teve a árdua missão de substituir a Adriana Branco. E falar com você, essa função aí, ele tem que cuidar de tudo. Tudo que acontece na sede, no clube, tem que dar conta. Então, essa turma que vira à noite com muito prazer, vai para o final de semana, para a sede de Lutz, com muito prazer. Então, Lucas, sucesso para você, para essa equipe nova que está aí, o Pedro Tavares do Market, todo mundo, beleza? Sucesso para vocês. Só um destaque aqui no... Fecha aqui, Tonhão. O quadro da Bete Carvalho é o Vivo contra o Olímpico, ou seja, fez o Cruzeirense chorar também, ó. E o Vou Festejar, que a gente cantou, que está aqui na faixa 9, ó, a faixa 9. O Vou Festejar, a gente cantou no título mineiro contra o Cruzeirense. Mas esse aqui é verdadeiro, o 9 que vocês falam, se você falar o nome dos 9 jogadores que fizeram o gol... Pois é, está aqui o Alexandre Lopes, no Twitter, ele é lá de Nova Era, cortindo a bancada, dizendo o seguinte... O time dele, Alexandre, foi eliminado, dia triste, mas só a bancada para alegrar. Na hora do almoço, muito obrigado, meu caro Alexandre, toda a mineração de Moque, dizendo assim... Se tem jogador fazendo corpo mole para derrubar o técnico, tem que cortar a cabeça do grupo. Nessa hora, falar isso, Valentim, às vezes... Não, quem, olha, eu estou esperando a atitude do presidente e do Bruno Vicentinho. Nós estamos esperando... Qual a atitude? Contratar mais? Não, primeiro, chegar lá e conversar com o Mando. Tá bom. Ó, você tem as peças, nós contratamos, papapá, papapá, e mudar isso aí. Essa bronca... Continua amanhã, né, logo amanhã. Que agora vem Estana Guzman com o Alterosa Alerta pra você. Ué, ué, ué.